Separados na maternidade, esses famosos tem muito em comum. Você já parou pra pensar que Marrone é a cara do Chimbinha? Ambos foram separados por um cavalo manco. Bruna Marquezine e Vera Viel poderiam ser chamadas de irmãs facilmente. As duas foram separadas pela máquina do tempo. A diferença de idade entre elas é de 20 anos, mas nem parece. Gente, eu tô bege como a Lívia Aragão, filha do Eterno Didi, é a cara da influencer Kéfera. E o que dizer da ex-bailarina do Faustão, Tainá Grando, com os mesmos traços da Anitta no início da carreira. Anitta sempre arrasou nas coreografias, assim como a dançarina. Mas ambas foram separadas pela Furacão 2000. De lá pra cá, a vida de Anitta teve um verdadeiro bang bang. Foi tiro certo no sucesso. E a mudança na fisionomia também aconteceu. Mas mesmo assim, as duas ainda têm pontos em comum. Anny Volponi já foi Miss do Espírito Santo e chamou a atenção não só pelos atributos físicos. Destaque para modelo pela sua semelhança com Sabrina Sato, uma das mulheres mais desejadas do Brasil. Eu também quero entrar nessa lista. Já falaram que eu me pareço com a Boca Rosa e até Rosana no início da carreira. Será? Sei não, hein? O nosso elenco também detectou as semelhanças com as celebridades. Ana Paula Farias contou que já ouviu de algumas pessoas que parece com Giovana Antonelli ou Cláudia Abreu. O que vocês acham? Segundo Sueli Rodrigues, nossa musa da região dos lagos, está bem parecida com Juliana Paz nesse clique. A cara da riqueza, Suelen. E a Gabi Brandt, lembra a Manuela Scala? A Manu acredita que sim, pelo menos já falaram isso para ela. A Paula Trindade tem muito em comum com a Letícia Spiller. E a Diana Ribeiro, acredita que lembra a Isis Valverde. A nossa diva também disse que já foi abordada pela semelhança com Cristiane Cardoso. Agora imagina só ser a cara de alguém do sexo oposto. Felipe Neto e Kelly Key. Tiago Leifert e Mariana Ximenes. Foca no John Travolta e na Kecha. Bem parecidos, né?